22 horas, 2 minutinhos, direto da nossa redação aqui em São Paulo. Agora é com você, Dona Liza, que fez essa entrevista maravilhosa, exclusiva, só pra gente, né? Só pra gente, Flavinha, com a Natália Toscano, esposa do Zé Neto, do sertanejo Zé Neto, que revelou coisinhas pra gente. Vamos assistir? Gente, a mulher poderosa, blogueira, esposa de um dos maiores cantores desse país, gente. A mulher dá curso de auto maquiagem, a mulher tá rica, mostra! Ela tá rica! Olha este sapato, Natália Toscano, esse sapato, amiga. Tá muito chique, que roupa maravilhosa. Natália, você é puro blogueira. Gostou, especialmente pra nossa visita aqui, ó, pra nossa entrevista. Gente, olha, vou dizer um negócio com aquele menino que tá assistindo a gente lá em casa, aquele rapaz que tá lá em casa, gente, você tem uma esposa linda e super querida. Zé Neto e Natália Toscano são casados há 12 anos. Recentemente, renovaram os votos e se tornaram um dos casais mais queridos da internet. É um maridão mesmo em casa? Maridão, maridão. Gostela, eu acho que essa pandemia fez a gente conhecer um pouco melhor vocês, né, vocês dois. Porque antes a gente via os meninos sempre fazendo show, a gente ia lá e entrevistava. Mas eu acho que a pandemia trouxe, se a gente pode falar assim, né, esse lado bom de vocês, um pouco mais na intimidade. Isso foi. É uma surpresa também, a reação do público nas redes sociais, contigo especialmente, porque ele já era uma pessoa exposta, ele já é uma pessoa exposta. É, eu acho que agradou muito, né, as pessoas queriam já conhecer um pouco mais a intimidade. Mas acho que na correria de show e isso, aquilo chegava em casa, acabava ficando mais off. E a pandemia trouxe realmente um pouco mais essa intimidade, né. Zé Neto, de fato, foi feito pra casar. O moço é bom na cozinha, viu? Ela adora cozinhar, quando vai pra cozinha, faz um churrasco e cozinha bem, viu? Carreteiro, ele adora. Agora, claro que a gente não pode deixar de falar das brincadeiras de vocês, né, do casal nas redes sociais. Mas o que, olha, eu dou muita risada, não vou mentir. Não, pensa, o Zé é ligado no 220, então ele põe fogo mesmo, ele põe a gente pra dar risada 24 horas, ele me atenta o tempo inteiro. E as pessoas adoram, né, ver as palhaçadas. Adora, agora vamos voltar lá atrás. Olha essa imagem, coloca aí, editor. Essa imagem, menina, que ele foi apelidado de Zé Metro. O que foi aquilo, Brasil? O que foi isso, Brasil? A gente falou, coloca uma tarjinha aí, viu? Olha o horário. Gente, o que foi isso? Parou o Brasil, né? Não, eu tô assim, eu fiquei chocada quando eu vi. Os meninos brincaram muito com ele, os amigos, todo mundo, a internet parou com essa foto. Não, todo mundo. Foi montagem ou é verdadeira? E, e, o lacrou. Na verdade, eu acho que tudo ali valorizou ele, né? Falei que foi o momento certo, a hora certa, foi ângulo, foi luz, foi tudo que ajudou ele nessa fama nova aí, né? E eu acho que o jeito leve que a gente levou a situação é que deixou ainda mais brasileiro, ainda mais alvoroçado em relação a isso, né? Mas você não ficou com o senhor? Não, nem um pouco. Na hora que a gente postou, postamos, nem pensei, nem dei zoom na foto, né? Me afogando no álcool, o som no carro, no talo, manda a rusa que eu vou pagar, mas enquanto ela não vou dançar. Vocês receberam, assim, recadinhos pelas redes sociais, muitos recadinhos, assim, no direct, no direct, cantadas, recebeu? Bastante, bastante, viu? Foi pro casal, foi engraçado que chegou pros dois. Convites inusitados. Olha, teve, mas a gente tirou na brincadeira, né? A gente leva tudo na leve, assim, né? Zé Neto e Natália são pais dessas duas fofuras aí. José Filho, de três anos, e Angelina, de nove meses. Será que vem mais bebê por aí? Estamos no primeiro, segundo e vamos para o terceiro, porque, pelo que eu tô sabendo, ele quer. Olha, assim, nem tudo querer é poder, né? Mas, na verdade, a gente sempre falou em dois, a gente sempre falou em casal. E veio casal, né? E agora foi uma conversa até que a gente teve, que é a parte mais difícil agora, que é o educar e é daqui pra frente. Então tá lindo, a gente finaliza por aqui. Mas se vier, tudo bem. É, tá tudo bem. Se Deus quiser, né? A gente já sei lá. Compreendo em água, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Que simpatia! Olha, eu vou te falar uma coisa, sua mulher é super simpática, viu? Um beijo, ó. Natália Toscano, você é linda, simpática, gente boa por isso aí, ó. Doze anos, firme e forte nesse casamento. Um beijo pra vocês dois. Qual que é a Instagram dela? Então, arroba Natália F. Toscano. Eu perguntei que eu quero te seguir também, viu? Natália F. Toscano. Tô lá te seguindo que eu quero saber essas maquiagens lindas que você faz, tá bom? Agora você...